Onde vocês se conheceram? Eu conheci ele gravando TVZ. Eu tava apresentando TVZ na época e ela foi uma das convidadas da temporada e aí... Olha aí! E aí, pergunta da Anne. Porque olha só, o Gustavo Mioto já tem 10 anos de carreira e a Ana Castella um ano e meio oficialmente, né? Eu queria saber qual foi a primeira música que você ouviu do Gustavo Mioto, você lembra? Assim, eu não lembro direitinho assim, mas eu ouvia muito coladinho em mim. E você já colocou isso em prática ou não? Olha, a pergunta, mas olha. A galera gostou. De mulher pra mulher, cara da flecha, hein? Não foi boa a minha pergunta, gente? Foi. A cara do José, hein, João? É, passou a Sônia Abrão, igual a Cátia Fonseca. Se ele quiser, eu quero. Aí, tá vendo? Olha. Olha lá. Mulher de personalidade, olha aí. Solteira não trai, né? Solteira não trai, amor. Solteira não trai. É isso. Olha aí. Beleza, Ana Flávia? Tenho, beleza, eu tenho. Beleza? Ah, você tem? Eu tenho. Eu vou falar, viu? Se começar com essas brincadeirinhas, vai ter que pagar aqui no palco, viu? Olha aí, hein? A gente trabalha pra pagar o que nós compra, né? É isso aí. Quero ver, então. Eu quero ver se essa gracinha vai até o final do programa. Mostrão, arranca daqui. Isso aí vai acabar, olha aí, ó. Quando começa a flecha de cá e de lá. Beleza. Mas, ó, ela já falou que é ela que sempre dá em cima dele, né? Ela acabou de falar. Sempre é eu que dou em cima dele. Que coisa, mioto. Os homens de hoje em dia... E mulher tem que tomar iniciativa também, né? O melhor é os homens de hoje em dia. Continua a frase, né, Ana? Morou que vai sobrar pra nós, Gabriel. Vamos tomar uma cerveja nós aqui. Ô, Gustavo, vamos lá. Tu quer mostrar a conversa fora do ao vivo também? Se tiver gravado, mostra agora. Pois eu vou pegar meu telefone. Ah, fica com minhas bestas. Você quer que eu pegue as gravações? Eu troquei de número, meu amigo. Eu tenho novo. Não tem, não. Ah, engraçado. Tá vendo? Vai mexer. O homem tem prova do crime. Eu tenho tudo documentado e registrado. Se precisar... Olha aí. Aliás, hoje em dia... Mas, ó, brincando, tá, gente? Até porque a gente não tem nada a ver com a vida de vocês. É problema de vocês. Vocês fazem o que vocês quiserem. Então tá tudo certo. O importante é que esses dois estão aqui. São super talentosos, mostrando o talento de vocês pra gente, pra todo o Brasil. E no nosso quadro, nesse quadro da tua vida, você vai pintar do jeito que você quiser. A vida já é complicada. Se as pessoas complicarem, pior ainda. A vida já é muito complicada. Então a gente tem que ser feliz, deixar a vida leve, deixar como for, né? E fazer o que nós gostamos. E na família, tudo assim, mulher de personalidade, assim... Lá em casa, personalidade é o que não falta dentro daquela casa. Tá sobrando lá. Pergunta a minha irmã. Não é, Gustavo? Nossa, a Antonella não é tranquila? A Antonella é uma querida. É? Eu já tenho cinco meses... Olha, pela primeira vez o cara elogiando a cunhada na televisão. Não, cunhada não. A irmã dela. Desculpa. Não, eu já tenho uns três meses que eu conheço a Antonella. E a Antonella foi, essa semana, a primeira vez que ela fez assim pra mim. A personalidade é bem forte lá em casa. Bela foto ali, hein? Já toma. Nossa, mas que família bonita, né? Só meu pai. É mesmo, olha aí. Olha aí. Pô, é uma brincadeira. Ali, ali, a Gene Fontes, se ver uma foto dessa, ela se... de se suicida. O quê? Brinca todo mundo assim. E tem gente que trabalha, tá tudo novo aí. Tudo bonito, né? É mesmo, impressionante, irmão. Plástica. Vocês têm que fazer comercial de cosmético. Meu pai, principalmente, vai fazer. O depois, né? O teu pai tá bem, irmão. Meu pai é bonito, né? Aí, meu avô, olha aí. Vou arrumar um lugar pra ele aqui na novela. Chama. Aqui pra ele. Pelo amor de Deus. Sua mãe vai ficar contente. Ele beijando todo mundo, todo dia. Vamos ver. Ana Castela aqui hoje. Com o nosso Gustavo Mioto. Ó, tem muita história pra... Você é objetivo, não é? Uhum. Eu já percebi. Eu sou? É, né? Chega, é. Pode ser ou tá difícil. Já resolve. É? Eu sou, eu acho. Mas, olha, é legal. Você não dá, não deixa em dúvida. Você é olho no olho. Desde o primeiro dia de falar aqui. Eu não deixo em dúvida. Não é mesmo? Então, tem que ser assim mesmo. Não deixo em dúvida. Porque hoje vem aquele negócio de mandar mensagem pelo telefone. E toda vez que vem essa porra de mensagem de texto, dá rolo, não dá? Porque não dá certo. Bem, eu não deixo em dúvida. Eu não deixo em dúvida. Eu não deixo em alerts.